Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, saúde, que vocês estejam bem na paz de Jesus. E, amigos, esse mês que se inicia, nós estamos na campanha permanente, como todo mês de setembro, em prol da vida, a campanha de preservação da vida. Dia 10 de setembro é o dia de prevenção do suicídio. E temos aqui um querido companheiro do Movimento Espírita, o Luiz Cláudio, lá de Santo André, que vai conversar conosco sobre a prece, prece para um suicida. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado pela gentileza e um abraço a todos que estão nos protegendo. Obrigado. O Luiz, amigos, como todos já conhecem, já esteve conosco aqui no Educar para Crescer tantas vezes, ele é de Santo André, é espírita, e ele tem coordenado desde 1993 na divulgação do culto do Evangelho no lar. E já esteve aqui conosco também falando sobre o culto do Evangelho no lar e na gravidez. E agora nós vamos conversar, né? Falando em Evangelho, falando em oração, em prece. A gente vai conversar, então, sobre esse tema tão importante de preservação da vida e, no caso dos nossos irmãos que cometeram o suicídio, como fazer prece para os nossos irmãos suicidas. Então, esse é o tema de hoje, não é, Luiz? Exatamente. Vamos dar uma pequena contribuição à família do suicídio, principalmente, para que ela desenvolva o hábito, que ela adquira o hábito da oração. É um único meio que, pela parte, podemos ajudar o suicídio. É um meio fundamental à prece, não é, Luiz? Tanto faz bem para o suicídio, para a irmã cometer o suicídio, como também é fundamental para a família, não é? Porque é uma tristeza muito grande, um sofrimento muito grande, não é? Até nos emociona muito quando a gente fala de suicídio. Eu sempre fico emocionada quando eu falo nesse tema. E a gente tem que fazer o uso da prece para nos darmos as mãos dos dois lados da vida, não é? Para que possamos ter aquela fé em Jesus e em Nossa Mãe Maria Santíssima, de que tudo vai ficar bem, de que a ajuda chega, o amparo, e nunca perdemos a fé e a esperança. Então, meu amigo, é contigo, então, agora, de você trazer para a gente esse estudo. Tão importante que é a prece, principalmente nessa situação mais específica, não é? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a prece por um suicídio, não é? Que é a prece número 72 da Coletânea de Preces Espíritas, não é? No Evangelho Segundo Espiritismo, que é o último capítulo do Zássimo Itaú. E vamos conversar com respeito, não é? E como toda prece na Coletânea de Preces, tem um prefácio, um pequeno comentário, uma apresentação, uma exposição de motivos sobre a prece explicando, não é? Então, seria o prefácio, ó. O homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, pois só a Deus cabe tirá-la do cativeiro terrestre, quando julgar o oportuno. Então, somente o pai, o criador, é que tem o direito dele. Mas, infelizmente, os encarnados desconhecem esse direito, acham que não. Então, ele está, de uma forma assim, por falta de esclarecimento, cometendo uma infração. E, não obstante ele não saber, ele vai ter a oportunidade de aprender que essa é uma falha muito grave e que ele deve evitar numa próxima assistência. Esse é o objetivo da situação na qual ele se encontra, que é para aprender um pouco mais, esclarecer e valorizar aquilo que ele tem de mais importante, a vida. Toda a vida, toda a vida, a justiça divina pode amenizar seu rigor conforme as circunstâncias. Olha só, a previdência divina, ela pode amenizar. Pode dar, o espírito, não obstante que está em situação muito difícil, mas ele não está abandonado. Isso que é importante. amenizar o seu rigor de acordo com as circunstâncias, mas reserva toda a severidade àquele que subtraiu a própria vida. Então, essa severidade é a oportunidade que ele vai ter de aprender. muitas vezes ele vai, essa adaptação ao mundo espiritual para ele vai ser difícil, mas aos poucos ele vai conseguindo. ele não está abandonado, ele vai passar por um processo de aprendizado, vai ficar no hospital, vai para o hospital lá, pois é responsável, a Maria de Nazaré, que está lá ajudando, colaborando, fazendo tudo, para que aquele espírito, aos poucos, ele vá saindo da situação na qual ele se encontra, se surpreende um pouquinho, mas ele sempre tem. Então, por isso que nós devemos ignorar sempre para o suicídio, né? Suicídio é como um prisioneiro, olha só, é como um prisioneiro que foge da prisão, antes de cumprir a sua pena, e que quando torna a ser apanhado, é mantido com maior severidade. É a mesma coisa, nós estamos aqui para aprendermos, se a gente antecipar a nossa saída, a nossa saída para o plano espiritual, nós vamos responder por isso. Então, nós cometemos uma infração, né? E quando a gente começa uma infração, nós temos contas ajustadas, para que isso não aconteça mais. Então, o espírito aqui na Terra, ele está aprendendo, ele está num cativeiro. Se ele sai antes, se ele consegue fugir, quando ele for apanhado, ele vai sofrer as consequências, né? Assim ocorre com o suicídio, que quer escapar das misérias do presente. Ele pensa que vai escapar, vai se livrar do problema, porque o objetivo dele, muitas vezes, não é tirar a vida, ele resolveu o problema. E como ele aprendeu que morreu, acabou, então ele pensa que vai estar resolvendo o problema. Mas, na verdade, ele está aumentando o problema. O que ele já pinta, então, aumenta mais, né? É que ele crê escapar das misérias presentes e mergulha em desgraças maiores. Olha só, mergulha nas desgraças maiores. Então, esse item explica bem melhor no capítulo 5º das aflições. Lá no item 14, e o seguinte, explica por que, às vezes, a pessoa desgosta da vida, mas é muito interessante. Então, nós temos que fazer de tudo para poder colaborar com o espírito suicídio. E a oração é a ferramenta mais eficaz que ele pode receber. Ele, quando recebe a oração, percebe as vibrações de quem está orando por ele, ele vai se sentir muito bem e tem um pouco de alívio. Olha só. Então, nós temos que aprender. Porque, no memória de suicídio, consta lá que no setor que o Camilo foi visitar, né? Com o mentor explicando, que tem uma terra muito grande lá. no quarto onde estão, no alojamento onde estão os espíritos que estão em fase de recuperação. E, quando alguém ora por eles, aparece a imagem nessa tela. Então, esse movimento, essa conversa que nós estamos tendo aqui, para eles vai ajudar bastante. porque nós estamos empatizando a prece. E um detalhe muito que me chamou muita atenção quando eu disse das pós e do capítulo, que, muitas vezes, eles recebem inúmeras orações de pessoas desconhecidas. que são poucos aqueles que recebem as orações dos familiares. Esse é um detalhe que eu gostaria de conversar um pouquinho mais. Porque a maioria das famílias tem em mente que acabou, acabou, acabou. Então, alguém falou para eles, não adianta você perder tempo ficar rezando para ele. Ele vai ficar, está perdido, ele é condenado para a eternidade, lá no inferno. Então, ele me aprende. Então, ele acaba deixando de fazer o mais importante que é orar pelo símbolo. E lá, ele destaca, inclusive, que eles recebem muitas orações. Mas, do movimento espírita de Kardec, como fala lá o Espírito, ele diz, eu prefiro assim, que os espíritas oram por ele. Eles pedem que as casas espíritas também façam a mesma coisa, orem, coloquem uma oração, uma vibração para o suicida, por exemplo, antes de começar determinados reuniões na reunião pública, reunião mediúnica, reunião distúrbica. Eles pudessem, naquela prece de abertura, acrescentar, então, as vibrações para os suicidas. É uma maneira muito simples de ajudar. Então, nós temos que enfatizar essa prática ao de conversar com os dirigentes, mostrar para eles a importância que tem a prece nesse momento. Então, a oração é o único meio pelo qual nós podemos colaborar com os espíritos. E se a família fica sofrendo, ele também recebe as vibrações de sofrimento. Muitas vezes, ele não sabe nem explicar o que está acontecendo com ele. Por que é que eu estou assim? É a família que está sofrendo com a ausência dele e ele recebe essas vibrações negativas. Então, por isso que nós temos que enfatizar a prática da oração. Não só para o suicídio, em todos os setores. E quando nós falamos do evangelho no lar, é para que a família faça uma oração, a ouente querida que cometeu esse ato tem uma forma de ajudar. Então, os poucos vão se recuperar. Então, a família é um ponto fundamental nesse caso. A oração é fundamental. E a maior alegria deles quando vêem na tela o rosto de um familiar. Irmão, pai, quem seja, da família, parente, alguém que gosta dele. é um alívio que ele sente em algum momento que aos poucos ele vai sendo consolado e, consequentemente, facilita a chegada do socorro para levá-lo para o ambiente no qual ele vai ser tratado. Então, você observa que a oração é algo muito importante. O tipo do qual nós estamos sugerindo, mostrando que a finalidade de nós conversarmos a respeito da prece é para demonstrar a importância que tem. É um tesouro que nós temos no livro do Evangelho sobre o Espiritismo que muita gente infelizmente desconhece. Lê todo o livro quando chega no último capítulo e acha que não precisa ler. Ele deixa de lado. E nesse capítulo tem o resumo da doutrina espírita. Muito bem. Por exemplo, a prece. A prece por um suicida. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que o espera, que esperamos que violam a sua lei. Apreviando voluntariamente seus dias, mas também sabemos que infinita é a sua misericórdia. Olha a assistência que o Espírito tem. Então, nós sabemos que a misericórdia é de Deus. Ele vai ajudar, de apoio das circunstâncias. E nós, os encarnados orando por ele vai ajudar muito. Então, nós temos que fazer de tudo para incentivar a prática da oração em família. Em todos os momentos. Não é só no caso do suicídio. vida, né? Então, é de guinate, pois, de estendê-la sobre a alma da pessoa, Que é o nome da pessoa, ela que se... Então, nós temos que fazer de tudo. Para as pessoas que estão chegando aqui agora na rádio, qual é o livro que você está acompanhando só para quem está chegando agora? Não, o seu livro aqui que nós estamos tendo como referência, a nossa base é o Evangelho Segundo o Espiritismo, vigésimo oitavo capítulo. Vigésimo oitavo capítulo. Então, quem está chegando agora, fica a dica, Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 28. Você falou, Luiz, sobre o livro Memórias de um Suicida, e aí eu peguei um trechinho aqui, que é muito importante, fala assim, consola saber que a doce mãe de Jesus é o Espírito sublime que se compadece dos suicidas e lhes estende as mãos, e que a legião dos servos de Maria socorre os espíritos enfermos que partiram voluntariamente da terra, conduzindo-os ao Hospital Maria de Nazaré, onde são medicados, reeducados, e preparados para as reencarnações reparadoras. É o que nos informa o Espírito Camilo Cândido Botelho, pela médium Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida. Então, a gente veja que nós podemos ver como é importante a oração para que os nossos entes queridos recebam todo o amparo da Mãe Maria de Nazaré. Não é, meu amigo? Isso é muito importante. Então, o Espírito não fica abandonado. Ele pode até se sentir que a situação da qual ele se encontra, naquele momento, não permite que os Espíritos superados vão ajudar. Olha só como é. o que nós conseguimos o nosso comprometimento por um ato impensado? É claro que vai haver sofrimento do Espírito que comete o ato. Claro, e depois ele vai ter que reparar numa reencarnação futura. Mas a gente não deve entrar em desespero. Acho que seria essa também. A gente não entrar em desespero, porque a gente entra no desespero, a gente leva desespero para eles. ele sente o nosso sofrimento. Então, a gente enviar mensagens de fé, de fortalecimento, de apoio, e que ele tenha firmeza para continuar no caminho e aceitar a ajuda espiritual. Porque muitos ficam na culpa e, às vezes, até recusam a ajuda espiritual. Então, toda a prece ajuda também a diminuir um pouco, se a gente poderia dizer dessa forma, esse sofrimento. porque você imagina, a pessoa que se suicida, ela acha que acabou, que vai cometer o suicídio e acabou o sofrimento. Quando ela chega do outro lado, ela descobre que não acabou, que o sofrimento continua muito pior. Então, a gente tem que acolher muito através da prece. não é, não é? Exato. Porque quando o espírito comete o suicídio, tira a própria vida, o corpo, naquele momento, fica sem vida, mas ele fica do lado. Ainda tem isso, não é? que vai o espírito suicida, né? Ele vê o corpo lá todo machucado, muitas vezes desfacelado, e não pode fazer nada. Aí vem gente chorando, desfamilhar, isso aí é um sofrimento muito grande. bem. Então, sem querer, eles assumiram um compromisso, vai demorar um pouco para eles se desvenciar de uma forma positiva, né? Então, isso é muito importante, é necessário, né? E como é que a pessoa deve orar? Como é que deve ser feita essa prece? Então, que a pessoa, essa daqui é apenas uma sugestão, prece por um suicídio, mas a pessoa pode fazer a prece dela. Senhor, ajude meu filho, seu filho que cometeu um ato, um momento de desespero, né? Que ele possa ser um avô, um bom menino, mas em desespero, tomou conta. Então, essa é uma prece que toda a mãe faz em prece de mãe e é respeitada. E Luiz, jamais criticar, não é? Bom, exatamente. A gente fazia uma oração, aquele coração da compaixão, o mais difícil é que a gente esteja com um sentimento que às vezes bate mesmo indignação, né? Mas a gente não criticar, não criticar. Por que que ele fez isso? Né? E doar amor, eu acho, seria a prece, né? Se a gente for analisar, a pessoa chega numa situação dessa que ela não tem mais saúde. Ela não tem discernimento, não é? A dor é tão profunda que não tem discernimento. Exatamente. Exatamente. E as pessoas que o circulam, a família, muitas vezes, não percebem a situação. Normalmente, não percebem. Ou percebem que é um sofrimento, mas não tão grande que vai fazer com que a pessoa tire a própria vida. Essa que é a questão. Não é que a pessoa não perceba, né? Você percebe que a pessoa... Ah, fulano não está bem, está com depressão, está com isso, está com aquilo, a gente vai dando nomes. Mas, às vezes, a gente não tem noção da profundidade do sofrimento. Não tem, não tem. Não tem. a gente tem que respeitar e lamentar, fazer oração para os existentes. A gente não sabe como é que está a cabeça dele naquele momento. Sem contar com as ideias, os assédios espirituais, uma série de questões que estão envolvidas, né? A pessoa, quando ela tem a ideia, ela traz o semelhante, né? Ela tem os espíritos. Eu estive conversando com um amigo, ele participa de uma... é membro de uma reunião mediúnica na casa, lá em Belo Horizonte, não me lembro o nome. E essa reunião mediúnica é para assistência ao suicídio. Só atende espíritos suicidas na reunião. e ele está dizendo que certamente é uma comunicação de um espírito de um grupo. Olha só, ele diz que esse grupo tem por finalidade ajudar as pessoas na imbecisão. Eles pensam que estão fazendo algo de bom. Olha só. Então, a pessoa está lá na beira do precipício, na janela do apartamento, lá no décimo andar, não sabe se pula ou não pula. Então, eles dizem que eles ajudam a pessoa a decidir pular. Esse é um dos meios. Isso é contar os outros a influência negativa que tem, que é muita coisa. Por exemplo, eu teria que saber de um caso no Rio de Janeiro que um rapaz jovem que eu disse a gente confusana, pulou lá do andar dessa, quinto, quinto andar, sexto, não me lembro. ele pulou. Mas como tinha umas árvores embaixo, acho que ele enroscou na árvore e não atingiu o solo. Ele desceu da árvore, subiu e pulou para trás. Nossa! Não me lembra dessa pessoa. Então, a influência é muito grande. e naquele momento ele se torna vulnerável. É, se torna vulnerável. Ele podia muito bem. Já que ele sobreviveu à primeira queda, podia sentar na calçada. Não, ele foi lá combaleando, subiu até o apartamento e pulou na vaca. É. E a prece, ela é um alimento para a alma, ela conforta, não é? e também através da prece, ajuda os mentores espirituais a ajudar aquele espírito ali. Exato. Isso é importante. Também tem um campo, todo um campo de ajuda, você auxilia para que aquela pessoa fique mais receptiva. Porque está tão desorientada que a prece é salutar para tudo, gente. Então, nós temos que aprender, olha só, a nos tornar uma ferramenta útil da espiritualidade. Isso. Uma ferramenta eficaz. É. Para poder ajudar. Eu vou citar um exemplo para você, porque eu escrevi que tem conhecimento da valorização da vida que nós temos hoje. O que se sinto escrito aqui em São Bernardo, Obrego do Senhor, tem várias atividades de apoio, entre as quais a porta de Fabiano. É uma atividade que eles dão assistência aos moradores de rua. Então, eles dão a sopa, dão banho, dão roupa, corta cabelo, e sempre tem uma pessoa na porta recebendo as pessoas na recepção ali. Como vai? daquela maneira simpática que ele atende as pessoas. E o pessoal entrando, ele notou que do outro lado da rua estava uma pessoa jovem, um rapaz, há 20 ou 20 e poucos anos. Não era, pela estragem, não era uma pessoa que necessitava da sua. Mas ele saiu dali onde ele estava e foi conversar com aquele elemento do outro lado da rua. Você não gostaria de tomar uma sopa para a gente? Não, a sopa está quentinha, vale a pena. Mas ele falou com tanta doçura que a pessoa acabou aceitando. Ele não precisava, ele entrou lá para tomar a sopa. Tomou a sopa, gostou, conversou com as pessoas, com os dirigentes e passado um período, mais ou menos um ano, essa pessoa voltou lá para agradecer o que foi feito. Porque a minha intenção naquele momento era ir para casa e me suicidar. Nossa! Mas a pessoa que me abordou me ofereceu a sopa. Eu entrei mais, não foi pela sopa, eu aceitei o ponto. Não foi pela, foi a maneira que ele me tratou, pelo sorriso que ele me dirigiu. A maneira como ele se refiriu. Então foi o Ia cometer o suicídio. Mas pelo sorriso que eu fui recebido naquele momento, mudou. Então, vocês ouviram, isso é uma ferramenta do cliente principal. Ele não sabia que o outro já estava com problema. Não sabia. Ele estava preocupado com o pessoal entrando, mas ele viu aquela pessoa do outro lado, ele foi até lá, sem saber, ele foi e foi. Assim como a pessoa estava com problema, podia não estar. então isso, essa é a ferramenta do cliente principal. É essa ferramenta que nós temos que nos tornar. Que a espiritualidade possa se aproveitar naquele momento e fazer com que nós possamos ajudar fulano, que nós possamos ajudar a morar com fulano. O Divaldo fala que eu mesmo estava acho que no restaurante, no hotel, acho que na África, a Joana falou para ele, vai lá e abraça o garçom. Mas abraçou, eu nunca vi, vai lá e abraça o garçom. Ele foi lá e abraçou. A pessoa ficou assim emocionada. Nunca ninguém fez isso comigo. E começou a conversar e foi falando na vida dele. A dificuldade. Então você nós podemos ajudar o próximo desde que nós tenhamos dentro de nós o amor ao próximo, o sentimento de caridade, o sentimento de amor ao próximo. E a prece nos dá essa possibilidade e ajudar, colaborar. Porque durante o Evangelho no lar, a espiritualidade ajuda, quer dizer, quem está precisando através dos próprios elementos da família. sempre pode ter um ali que tem mais sensível, tem mais amor para dar, pode ser encaminhado. Então nós temos que incentivar a prática da oração. E agora, dando sequência, possam as nossas preces e a sua comiseração abrandar amargura dos sofrimentos que ele está experimentando por não haver tido a coragem de aguardar o fim da prova. Por não ter tido a coragem de aguardar o fim da prova. Então, você vê que está pedindo a comiseração, a compaixão de Deus para abrandar o sofrimento da pessoa. É isso que nós temos que ter aqui dentro. e não precisa saber qual é o seu problema. Eu tenho que estar pronto para a espiritualidade encaminhar que eu possa conversar, falar com você. É isso que nós temos que por emprato. Então, a prática da oração permanente, o hábito da boa leitura, o hábito de você tratar bem as pessoas, aprimorar o seu lado fraterno, melhorar o nível das conversas, na qual conversa edificante, tudo isso, como diz Joana de Anjos, deve fazer parte da agenda diária de todas as pessoas. Eu digo que nós temos tudo para sermos felizes, ajudando o próximo. Por que não vamos aproveitar, então, essa oportunidade de colaborar. Então, nós temos que fazer virtude para que nós possamos nos tornar realmente uma ferramenta do plano espiritual. Como diz Francisco de Assis na prece, faça com que eu seja ferramenta da tua paz, que eu possa ajudar, que eu seja instrumento. É isso que nós temos que ter. Se cada um pensasse em ajudar o próximo, seria ótimo. Bons espíritos cuja missão é ajudar os infelizes, tornando-o, tomando-o, tomando-o, bons espíritos cuja missão é cuidar dos infelizes. Mas esses espíritos encarregados de ajudar os infelizes só podem ajudar se houver uma pequena abertura. Não precisa muita coisa, não. Um simples pensamento positivo, uma simples oração mental, meu Deus, me ajude, já é uma porta para a espiritualidade tomar conta, ajudar, cada vez mais. Inspirar-lhe o arrependimento da sua falta e que a vossa assistência dele ou força de suportar com maior resignação as novas provas que terá que sofrer para reparar a sua falta. Nas novas provas, ele vai ter que aprender. É que nem quem faz medicina, ele é o ano todo ficando sem dormir, sem passear para poder se formar. Não vai dar para fazer pequeno. Ele vai passar uma situação com muita tensa, uma dedicação total. Vai afastar deles os maus espíritos que poderiam novamente levá-lo ao mal e prolongar assim o seu sofrimento fazendo lhe perder o fruto das provas futuras. Então, quer dizer que nós temos que colaborar com ele. Fazer com que ele se sinta apoiado, que ele se sinta que nós gostamos dele, que as nossas vibrações é para ajudar, colaborar, fazer com que ele se sinta bem. E nesse momento que os espíritos vão não ajudar. E se não, os espíritos vão não ajudar fazem dele um escravo e até ele se desvencilhar disso demora um pouco. Então, nós temos que aproveitar tu cuja desgraça, olha só, tu cuja desgraça é motivo das nossas preces, que a nossa comiseração, que a nossa compaixão possa amenizar tuas amarguras e fazer que nasça em ti a esperança de um futuro melhor. Que nasça em ti a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em tuas mãos. Confia a bondade de Deus, cujo seio está sempre aberto a todos que se a todos arrependimentos e só se mantém fechada para aqueles que têm corações endurecidos. Então, ele tem condições de superar aquela situação difícil. Muitas vezes não vale o suicídio. Se tem sempre alguém lá que está sofrendo menos. Então, esse que os Espíritos Bonar vão escatar para levar para o hospital de Maria de Nazaré. Então, a oração é ponto fundamental. Devemos insistir, praticar. Inclusive, eu tenho, eu digitei toda aquela oração dominical que vem a ser o Pai Nosso. Eu digitei que ela inteira em sete frases e cada frase tem um comentário. Nossa, eu sou fã daquela oração. Eu fã do Pai dessa oração. Essa ilumina a gente pode até conversar a respeito se houver para a possibilidade. Nossa, acho ótimo. Excelente ideia. Porque nós temos que fazer de tudo para sensibilizar as pessoas. Fazer um estudo sobre o Pai Nosso. Maravilhoso. E muita gente não sabe o que significa dominical. Ela vem do latim dominum. Mestre. oração do Mestre. Oração do Senhor. Oração do Senhor. Ele veio diretamente de Jesus nessa prece. E os Espíritos pediram para Kardec colocar-se como primeira prece na pretanha. Tal a importância. até. Então, você vê que nós temos tudo uma ferramenta muito importante nas mãos que a gente deve saber aproveitar. Então, nós estamos fazendo tudo, divulgando, falando. Tem uma prece também que eu gosto muito de falar, de sugerir, a prece para o inimigo. Você que não está conseguindo dormir de noite, nem essa prece. mas eu não tenho inimigo, você pensa que eu não tenho. Até que uma semana você volta a conversar. A pessoa vai lá e fala, valeu a pena que eu consegui dormir agora. Depois de muito tempo, consegui dormir de uma forma tranquila. Porque ele fez a oração, não foi para o inimigo, foi para os inimigos de Herói, os familiares. Ele esqueceu dele e está orando por outros. Olha só, prece para o inimigo. você esquece de si e ora por inimigo. Então, nós temos assim, nessa coletânea, informações muitíssimo relevantes. É um resumo da doutrina espírita no último capítulo. Todos deveriam aproveitar essa oportunidade, todos deveriam fazer de tudo para que a gente possa fazer o melhor. Começar desde cedo. a evangelização da criança começa antes de nascer, a participação da evangelização antes de nascer, que ela já vai tendo contato com as informações corretas. E uma criança evangelizada dificilmente vai ser um adolescente problemático. Hoje nós temos inúmeros adolescentes com problema com problema de depressão, outro está com depressão porque a namorada brigou com ele. Então as coisas estão mudando, só que existe um pouco mais da gente. Então nós temos que incentivar a prática da oração, fazer, comentar, tudo. Eu acho que esse assunto, a oração, a prática da prece deveria ser parte dos congressos, deveria fazer parte dos seminários. Isso tem que ser dinamizado de uma forma assim, muito eficiente, ampla. Porque muita gente faz uma pessoa de coisas, então a gente está sempre aprendendo. Então nós temos que aproveitar essas oportunidades. Tem um texto, Luiz, de Emmanuel, seu nome canta na obra Scrinos de Luz, psicografia do que fala assim, todos os suicidas, sem exceção, lamentam o erro praticado e são acordes na informação de que só a prece alivia os sofrimentos em que se encontram e que lhe pareciam eternos. A prece é instrumento que atrai bálsamos celestes que descem dos céus à terra, aliviando nelindo dores. A prece e a fé são alavancas que a levantam os caídos dos caminhos da evolução. É a prece, não é? Tem vários textos muito importantes sobre a prece. Inclusive, tem algumas obras, além de Memórias no Suicida e o Evangelho segundo do Espiritismo. Tem os Crímenos de Luz do Diamano, o Céu e o Inferno, Religião dos Espíritos também, por Emmanuel, psicografado pelo Chico, o Livro dos Espíritos também. A Ivone tinha um caderno em que ela fazia as preces, tinha o nome dos suicidas, e ela fazia a prece para esses desencarnados. E ela tinha o nome no caderno. porque nós temos que, se a gente não cuidar ou ajudar o desencarnado, o desencarnado vai ficar influenciado. O Divaldo também tem aquela história do suicida do trem que emociona todos nós. Nossa, aquela história, nossa, aquilo ali. Depois ele veio agradecer. O Divaldo viu a tragédia no jornal, viu o que aconteceu, a notícia no jornal. Aí ele fez várias preces e depois o Espírito veio agradecer as preces que recebeu, como realmente um alívio da dor. Vai um efeito positivo aqui. Então, isso é o Espírito que acabou sendo amigo dele, ajudando, colaborando. É verdade. Nós temos que fazer isso, para nos transformar em ferramentas. E para quem faz a prece também é tão renovador, não é? Para a família, que faz a prece para o seu ente querido. Eu penso nas mães, nas mães e nos pais, nos familiares. E é um conforto tão grande, porque não só ajuda o ente querido que cometeu esse ato de desespero, digamos assim, também é um bálsamo que é um alento para os familiares, sabe? E você mesmo, uma vez falando sobre o estudo do evangelho no lar, que ele é, deveria ser todo dia, não é, Luiz? Porque é cura, é bálsamo renovador, como renova a família. Então, você imagina se a gente pudesse juntar a família toda, em determinada hora do dia, você fazer aquela prece para o ente querido, todos juntos, não é? Por exemplo, tem um caso de um amigo que ele conta que não arrenda de sub-obsessor conversando com o espírito, um obsessor, numa família, né? Por que vocês estão perturbando com essa sua família? Estão atrapalhando? Vocês têm dívidas do passado? Não, não tem nada disso, não tem nada, não. É que a gente estava na rua outro dia, eles estavam brigando aqui e a gente foi atraído para cá. Então, você vê que a família atraiu, o comportamento da família. que estávamos discutindo, brigando, aí nós entramos lá no meio. E por quê? Há famílias que não fazem evangelho no lar, não fazem boa leitura, não tem conversa edificante, o pessoal pensa em tudo, menos no lado espiritual. Agora, numa casa onde se faz boa leitura, tem evangelho no lar, as pessoas são praticantes na casa de espíritos, ajudam, o próximo, esses espíritos, eles se sentem mal se chegar perto dessa casa. A vibração para eles não é nada boa, eles têm que ir onde o nível é baixo. nós temos que fazer de tudo para podermos colaborar com essa situação difícil. Alguém vai falar, mas não é problema mesmo, não é problema seu, você acha que não é. Você acha que não é. Depois, nós temos que fazer de tudo para nos tornarmos uma ferramenta eficiente, uma ferramenta em condições que ia ajudar o próximo. Se a pessoa você está na rua, de repente, você recebe a intuição de falar com aquela moça. E aí, começa a conversar, você fica sabendo que ela está fazendo uma situação difícil. de tudo. Então, é isso que nós temos que nos tornarmos. O expositor também, ele tem que ter esse amor lá dentro para quando fazer a palestra, amenizar o problema da pessoa, a situação dela, sem saber que ela está com o problema. Isso é o expositor que fala com o coração. Nós temos que aprender isso, tem que fazer de tudo para que a pessoa se sinta bem durante a explanação e quando ela sai, ela se sentir melhor que quando entrou. É isso que não é obrigação nossa. Então, o assunto oração do meu entender é algo assim que merece uma atenção muito especial. E você não vê assim, por exemplo, seminários sobre a prece, seminários falando, ensinando, não vê, mas deveria ter. eu pretendo, eu quero uma sugerida na minha casa lá, na pesquisa de Menezes, um seminário com os grupos mediúnicos. Cada um pegar uma frase do pai nosso, da oração dominical, e estudar para expor lá na... Uma forma de divulgar, sensibilizar. Isso é o nosso progresso. E é importante também, até, isso que você está falando, para quando a gente fazer a oração do pai nosso, a gente visualizar, porque quando a gente estuda, que a gente entende o que a gente está falando, não fica aquela oração decoreba, né? Então, a gente pegar e pai nosso que estás no céu, o que significa isso? A gente mentalizando, fazendo a nossa prece interior de cada trecho e entendendo cada palavra. Vai tendo outro significado e tudo isso é o estudo, que a gente só narrar e falar direto. Então, é fundamental. Aliás, Kardec falava, espíritas, primeiro mandamento, amai-vos, o segundo, instruí-vos. Sem instrução, sem estudo, a gente não cresce. tem que estudar. Tem que ficar sempre aí na... Que nem eu no inglês, é que eu chamo a clã. Então, nós temos que fazer de tudo para podermos aprender um pouco mais, né? para a gente aprofundar, às vezes a gente fica um pouco na superfície, então, o estudo ele aprofunda e traz reflexões e abre a nossa mente para vários aspectos, para várias coisas, até mesmo dentro de casa, nosso comportamento. Então, tudo, eu acho que é a leitura, o estudo, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, reler, além de abrir ao caso, reler mesmo, estudando cada capítulo de forma mais profunda, nos ajuda nesse entendimento, né? Eu fiz um trabalho em ponte do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que eu fiz um capítulo no slide e o seu sumalha, sabe? Então, você vai explicando, ó, capítulo segundo, primeiro, tá, 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 pra pessoa conhecer, pra despertar o interesse, né? Pois é. Isso que nós somos que, é o arroz com feijão, nem tô falando ali de física quântica, não sei o que mais que isso aqui, amaram o próximo com a si mesmo, perdoaram os nossos inimigos, isso que é, tem gente que é difícil de morrer isso, mas se não fizer assim, vai sofrer muito. Luiz, você disse que ele recebeu um livro, ganhou um livro de presente, que tem a ver aqui com o nosso estudo, com o nosso assunto do estudo do evangelho? Mostra aí pra gente, conta pros nossos amigos ouvintes. Tá dando pra ler? Aprendendo a orar com o coração, olha que lindo. E para os nossos amigos e amigas que estão na rádio, que estão nos ouvindo, né? Você pode escrever a capa? É, a capa é da, por exemplo, a Cláudia de Schmidt, é uma das autoras, e a Adriana Pesutti dos Santos. São as duas que escreveram. E essa aqui é uma edição da editora Francisco Spinelli, da Federação Espírita dos Grandes do Sul. Aprendendo a orar com o coração, tem a imagem de Jesus com as crianças, muito linda, toda laranja. E aí, do que se trata, então, o livro? É ensinando as crianças a fazer a prece. Tem várias preces aqui que os pais devem fazer com os filhos. Que bacana, fica a dica do livro. Aí, prece dos momentos difíceis, aí, prece para afastar os maus pensamentos, aí, prece da gratidão. Então, são tudo isso que os pais devem ler aqui e conversar. Isso deve ser assunto de família. excelente. Esses espíritos que estão reencarnando, eles estão passos na frente, mas essa parte moral, eles não têm esse conhecimento. Então, cabe aos adultos ensinar o correto. Mas tem adultos que precisam ir para voltar para a escola, não é? É verdade. Sim. Luiz, a gente está chegando no finalzinho do programa. Aí, eu queria te pedir então, para a gente, para você fazer uma prece, então, para encerrar. O que você acha? Não, tudo bem, tudo bem. Se você me permite, eu gostaria de ler essa prece na íntrica, sem comentar. Tá bom, pode ler, então. Bom, então, nesse momento, só vamos, solicitamos a colaboração de todos, que estamos prestigiando, principalmente, alguém que tem essa intenção, né? E resolver essas problemas através do suicídio, que lhe dê uma pausa nesse momento, para um pouquinho, vamos orar juntos, para abreviar, ou melhor, aliviar um pouco o seu primeiro de nossos irmãos que cometeram suicídio. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que esperam porque violam a sua lei, apreviando voluntariamente seus dias, mas também sabemos que infinita é a sua misericórdia. digna-te, pois, dele, destendê-la sobre a alma do espírito que está em sofrimento, que ele possa, né? Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a amargura do sofrimento que ele está experimentando por não haver tido a coragem de aguardar o fim das provas. bons espíritos cuja missão é ajudar os infelizes tomarem sobre vossa proteção. Inspira-lhe o arrependimento de sua falta e que vossa assistência dê-lhe força de suportar com maior resignação as suas provas que terá de sofrer para reparar essa falta. Afastai deles os maus espíritos que poderiam novamente levá-lo ao mal e prolongar assim o seu sofrimento fazendo-lhe perder o fruto das provas futuras. Tu, cuja despesa, a desgraça é motivo de nossas preces, que a nossa comiseração possa amenizar as tuas amarguras e fazer que nasça em ti a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em tuas mãos. Confia a bondade de Deus cujo seio está sempre aberto a todos arrependimento e só se mantém fechada aos corações fundamentais, endurecidos. Então, com essa prece, nossa colaboração, nossa contribuição aos espíritos que nesse momento de situação difícil, como vítimas de suicídio, que eles possam ser abençoados, que eles possam receber o alívio, que eles possam ser encaminhados para um ambiente que não corre, não se estabelecido e que o socorro possa vir mais rápido com a situação que eles vão se encontrar com as orações, que vão se sentir na vida. pela Veneza, obrigado por essa oportunidade e fazer algo em benefício do próximo. Assim seja e obrigado. Obrigada, Luiz. Muito linda mesmo. É da onde a prece para quem quiser ler? É, está na coletânea de prece número 72. Número 72. Coletânea de prece e o 28º capítulo do Evangelho. Muito obrigada, meu amigo. Fica com Deus. Foi um bálsamo conversar com você. Não é que as pessoas se sentam abraçadas nesse momento, principalmente as que estão passando por problemas familiares, não é? Que recebam o alento, a paz de Jesus nos seus corações e que possamos ao longo do mês de setembro trazer alguns assuntos com relação à preservação da vida e à prevenção contra o suicídio. Obrigada. Obrigada, minha. Fica com Deus. Eu que agradeço você pela gentileza, pela tranquilidade, pela oportunidade, muito importante. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, meu amigo. Um abraço. Amigos ouvintes, amigas, não é? Amigos e amigas da Rádio Rio de Janeiro. Que Jesus abençoe a todos. Paz e bem a todos. Tenha uma boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau.